Um tempo atrás a gente mirou quase nada Engraçado que agora a gente tem monumento na nossa banda Maníacos, duco o céu Na banda toca tudo que der, porque eles lembram de mim Os pretos fazem o que quiser, porque a história tá escrito assim Somos resistência negro, somos resistência Na banda toca tudo que der, porque eles lembram de mim Os pretos fazem o que quiser, porque a história tá escrito assim Somos resistência negro, somos resistência Somos resistência negro, somos resistência O meu canto traz a resistência, dos manos que tão lá no regime Trancado nas galerias, com o pensamento ainda firme Ainda sou Zang e Beto, eu falo pros pretos que isso é tiro no escuro Mas todos esses pretos tão se fazendo e fico pra lá desses muros Eu tô focado nos shows, mano, tô focado nos sons Enquanto essas duas tão tudo fervendo com barulho de blow, blow, blow Agora todo mundo mata Agora todo mundo virou homicida E eu não tenho tempo pra brincar de caça A vida é só uma, eu priorizo a minha Você vai entender o que eu quero dizer Quando a barca virar, mano, vai fugir pra onde? Não tem como ir longe É tudo pacto de sangue Apenas resista Apenas resista Apenas resista E apenas resista Na banda toca tudo que der Porque eles lembram de mim Os pretos fazem o que quiser Porque a história tá escrito assim Somos resistência negro Somos resistência Somos resistência negro Somos resistência Na banda toca tudo que der Porque eles lembram de mim Os pretos fazem o que quiser Porque a história tá escrito assim Somos resistência negro Somos resistência negro Somos resistência negro Somos resistência Talvez um gajo comece a contar a minha história E provar que em momentos tristes vejo a vitória Trazer mais inspiração, prazer, ação vindoura Porque perder meu mano e eu não perco a hora Se o tempo for dinheiro Enviste o tempo nos projetos Se o tempo for dinheiro Enviste o tempo no talento Resistência Persistência Mostra que quando entro no puto Meu mano é morte lenta Se o vos continuar a dizer Meu puto tenta Cria tua imagem Seja quem quer que sejas Eu acredito nos joias que eu tenho traçado Eu acredito nos joias que eu tenho a credidade Se tu acreditas então moniga faça Tens oportunidade então moniga garra Juntamos as correntes de Brasil e Moçambique Irmã no chate na raça Você vai entender o que eu quero dizer Quando a verdade virar Mano vai fugir pra onde? Vai fugir pra onde? Não tem como ir longe É tudo pago, tudo em sangue Apenas resista Apenas resista Apenas resista E apenas resista Na banda toca tudo o que der Porque eles lembram de mim Os pretos fazem o que quiser Porque a história ta escrito assim Somos existência negro Somos existência Na banda toca tudo o que der Porque eles lembram de mim Os pretos fazem o que quiser Porque a história ta escrito assim Somos resistência negro Somos resistência Somos resistência negro Somos resistência